MÚSICA 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 Desliga esse mambo, fecha os ouvidos, esse sonho pra aqueles que falam no mundo sem ter nada pra dizer. Ewee, parou, virou o indice, o animal de uma fujanga do bigalice, xê, puto, catalisa o bibi, faça a dança do samba e esqueça o habibi, ouvi bem, canguei o maiki, vou te pôr aqui, deixa teu cota cair, tua velha vai me curtir, tua irmã se declararia, papiguinho quero parir, o gole do jimbo é só para mim, Mariana oh, chama tua avó, faz um favor, pedi no tu vengo, não me deixa alargar o micro, vou te abo o motocicu duro, vou dançar mal o meu dombolo, quando lê na mesa o porco esparo, site it.